Música Hoje, que estamos próximos do Dia das Mães, nessa gravação que fazemos, do Minuto com Maíse, de manhã cedo passou uma reportagem muito interessante. As filhas ou filhos que cuidam atualmente dos seus pais, principalmente das suas mães, porque, por causa da proximidade do Dia das Mães, o foco era mais a mãe. Então, aquela mãe de 74 anos, quase 10 anos mais velha que eu, que eu invejei, magrinha, cabelinho curto, andando no Bia Pruera com a filha, que todo dia vai buscá-la para as duas caminharem juntas. Você percebe na entrevista a importância para aquela mãe, daquela filha que faz questão da presença dela. Envelhecer é talvez das coisas mais difíceis que a gente atravesse, porque, em geral, nós temos dois níveis. A indiferença. Não, minha mãe está ótima, minha mãe não precisa de mim para nada. Ela vive muito bem sozinha. Ou o excesso. Não pode isso, não pode aquilo. E você olha e pensa, meu Deus, eu troquei tanta fralda dessa pessoa, e agora ela está dizendo o que eu devo falar, o que eu devo comer, o que eu tenho que evitar. Não é toda mãe, na verdade, quase nenhuma, que aceita essas limitações, muitas vezes não provocadas pelo atual estado de saúde, mas pela preocupação ou até o descaso dos filhos que não enxergam você em tudo aquilo que você ainda pode realizar. Envelhecer é complicado demais. Porque se você teve muita saúde, chega uma hora que, pá, alguma coisa te diz que você já não tem mais aquela saúde toda. Às vezes, os exames mostram que começou a haver alguma coisa errada com você. O errado é que, pela idade física, vai havendo desgaste dos órgãos, da própria vontade de aproveitar, de viver, de ir a festas, de ir ao cinema, de ir ao teatro. E é isso que nós temos que combater na velhice. Porque, no fundo, parece que há um grande plano dos que não gostam de nós para que cada filho coloque o seu pai ou a sua mãe na frente da televisão com um pacote de pipoca dizendo fica quietinho aí. Porque aí você não vai me dar trabalho, eu vou para o trabalho sem me preocupar com você, porque você não vai nem se mover. Está tudo aqui perto de você. Mas não é isso que a pessoa que está envelhecendo quer. Ela quer que você olhe no olho dela, que você tenha lembranças felizes de tudo que você viveu, subordinado, tutelado por ela, quando você era pequeno. Porque até Maria ensinou Jesus a falar, a andar. Então, imagine as nossas mães, os nossos pais. Mas, às vezes, a nossa tolerância não vai muito longe. Nossa, minha mãe já está com 90 anos e não morre. Já escutei isso. Ela está ótima. Já escutei pessoas contando que os filhos queriam interditar as mães ou os pais para fazer uso, ainda na vida deles, do dinheiro. Isso são coisas tão graves, das quais nós vamos nos arrepender tanto. porque está dito lá, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós temos sempre que recuar para lembrar de todos os conselhos de luz que um dia nos foram dados. Então, como a minha geração, que está aí com 65, 70 anos, está vendo pela primeira vez mãe e pai chegarem a uma idade avançada e bem ou não bem, mas precisando justamente da ajuda, vamos fazer isso com carinho, com cuidado. Vamos dizer o quanto aquela pessoa é importante para nós. Porque se não fosse ela, pensando em termos espirituais, para nos receber como filhos, nós estaríamos amíngua, pedindo para voltar à Terra até hoje. Então, que o nosso olhar seja de generosidade, mas não de comiseração. Mãe, vamos ao teatro? Mãe, vamos ao cinema? Mãe, eu li um livro ótimo, acho que você vai gostar. E por aí vamos, na certeza de que Isabel estava absolutamente idosa quando deu à luz João Batista. Maria era jovem, Isabel não. Mas João Batista tinha que vir primeiro, para abrir os caminhos, para esse mentor de todos nós, que é Jesus. Envelheceremos também. E talvez não tenhamos filhos bondosos e tolerantes, como ainda podemos ser para os nossos pais. Envelheçamos com sabedoria. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Obrigado.